Mano Walter e Rodrigo Faro, da Record, gente, aqui em Quebra-Angulo. Vocês não acreditam, mas é verdade. Só tenho que chegar um pouco perto, mas não sei se eu vou conseguir chegar. Cheguei, já cheguei, gravei uns vídeos, cheguei pertinho dele, mas vou chegar aqui pertinho pra gravar um pouco. Vou passar de novo, hein, tá bom? Opa! Segura-se ali mais aqui, quebra um pouco. Olha o carro do Rodrigo Faro, mano. O deito. Falei com o cara. Olha o Rodrigo, velho. Olha o que chegou a noite. Chegou? Não, não seja ainda. Olha vocês, muito pouco. Me afirmo, tá? Nossa. Olha que eu tô com a minha filha aqui, rapaz. Cadê, mostra? Calma aí, rapaz. Já vai sair o Faro, galera, daqui a pouco. Bora, Faro. É hora do Faro. Hora do Faro que quebra o culo, ela não... Hora do Faro, velho. Não, não. Não, não. Não, ele sai, não. Daqui a pouco ele sai. Daqui a pouco ele sai. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tá aqui gravado. Ah, grava aí pra nós, pra nós tomar ele aqui, pra nós ficar olhando. 24 horas, não via. Eu já vi três vídeos ali, com eles. Pra ver o vício, segura na mão dele ainda. Bota aí pra nós. Vê se ele vai ficar com a mão, não sei se não. Ele vai aqui não, rapaz. Põe lá, mostra o vídeo, mano. Olha ele assim, é legal demais. E é? Mas eu não vi como ele é o rosto direitinho assim. Olha aqui ó, vamos lá mostrar. Eita! Rodrigo! Rodrigo! Nossa, ele vai vir aqui, vai vir. Calma que bola que eu não acabe. Bora, 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 bora. Rodrigo! Vai, bora, bora, bora. Rodrigo! Vai, bora, bora. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ô, Rodrigo! Calma, ele tá com a mão. Ô, Rodrigo! Rodrigo! Vai, bora, bora. Rodrigo! Rodrigo! Ô, Rodrigo! Ô, Rodrigo! Aqui, Rodrigo! Rodrigo! Calma, pessoal. Rola vai passar. Ô, Rodrigo! Ô, Rodrigo! Vai passar, vai passar.